Dezenas de pessoas participaram hoje de um protesto a favor da reabertura do comércio e da retomada do funcionamento das empresas em Minas Gerais. A carreata começou na cidade administrativa e terminou em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. O grupo se manifestava contra as medidas de isolamento social determinadas pelo poder público para conter o avanço do coronavírus. Os manifestantes pedem a suspensão do decreto municipal sancionado pelo prefeito Alexandre Calil que determinou a paralisação de uma série de atividades na capital. Mas ao mesmo tempo, em carta ao presidente Jair Bolsonaro, prefeitos questionam a campanha O Brasil Não Pode Parar lançada pelo governo federal e ameaçam até ir à justiça para responsabilizar o presidente da república por consequências da mudança no isolamento social durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro quer...